Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar as atividades trabalhando no livro de atividades em ciências a partir da página 56. Peço que abram a pochila, peguem o penal e acompanhem a leitura da professora para que vocês possam realizar as atividades com atenção. Vamos lá? Número 6. A imagem a seguir mostra uma plantação de beterrabas. Essa planta se desenvolve melhor em solo unífero, que é poroso, permeável e rico em nutrientes. Olha ali, canteiro de horta com beterrabas. A letra A está perguntando o seguinte. Explique qual é a importância da porosidade e da permeabilidade do solo para o desenvolvimento de plantas como a beterraba. Terceiro ano. Sobre porosidade e permeabilidade, nós já estudamos lá no livro didático. Então, se necessário, pausem o vídeo, abram o livro didático, façam novamente a leitura desse conteúdo, para que vocês possam realizar as atividades corretamente, ok? E aí? Já encontraram? Então vamos lá. Na número 6, vocês teriam que responder da seguinte forma. Um solo poroso e permeável contém a quantidade adequada de ar e água para o desenvolvimento das plantas. Muito bem. Vou repetir, ok? Um solo poroso e permeável contém a quantidade adequada de ar e água para o desenvolvimento das plantas. B. Pinte o quadro que apresenta o componente presente em grande quantidade no solo mífero. Isso é fácil, né? Terceiro ano. É areia, é matéria orgânica ou é argila? Matéria orgânica. Muito bem. Então pintem lá o retângulo do meio, onde fala matéria orgânica. Agora no número 7, ele vai pedir que vocês usem a criatividade e vocês os conhecimentos adquiridos ao longo dos estudos desse conteúdo, ok? Vamos lá. 7. No solo podemos encontrar inúmeros seres vivos, incluindo muitos micro-organismos. Utilizando as palavras em destaque, escreva duas frases sobre a importância dos seres vivos para a manutenção da fertilidade do solo. Então, ó, vocês têm que escrever duas frases, ok? Na primeira tem que conter micro-organismos, nutrientes e restos de seres vivos. E na segunda tem que conter raízes, chuvas e cobertura vegetal. Terceiro ano. Vocês precisam relacionar, quando vocês forem construir aí na casa de vocês as frases, vocês precisam relacionar a função dos micro-organismos na decomposição dos restos de seres vivos com a liberação de nutrientes no solo, contribuindo assim para a sua fertilidade, né? E ali embaixo, onde fala raízes, chuvas e cobertura vegetal, vocês têm que relacionar as raízes das plantas e a cobertura vegetal, a formação de uma rede que impede que as partículas do solo sejam levadas com a água da chuva, deixando assim sem nutriente. Lembra que nós já trabalhamos lá no livro didático? Novamente na número 7, se necessário, voltem lá no livro didático, releiam o conteúdo que já foi trabalhado, para que vocês possam construir as duas frases utilizando aquelas palavras no destaque, ok? Caprichem, pois vale nota. Terceiro ano. Continuando. Número 8. Os seres humanos utilizam o solo para realizar inúmeras atividades, como mineração, agricultura e pecuária. No quadro estão representados alguns materiais obtidos por meio de atividades que dependem do solo. Recorte as imagens da lateral e cole-as nos espaços adequados, relacionando os materiais e as atividades correspondentes. Então, olha ali, ó, material, camiseta de algodão, tem o leite, tem uma panela de ferro, tem a maçã. E aqui do lado eu tenho algumas imagens, né? Terceiro ano. Observem ali. Tem a plantação de algodão, tem a mineração, que é a extração de ferro, tem a plantação de maçã ali, tem a pecuária, que é a criação de gado. Terceiro ano. Para fazer uma camiseta de algodão, qual é a atividade que depende do solo? Plantação de algodão. Muito bem, agricultura, né? Agricultura com a plantação de algodão. Então, vocês vão ali na segunda imagem, vão recortar e vão colar do lado da camiseta de algodão, que é uma plantação de algodão. Atividade que depende do solo é a agricultura, ok? E o leite? Fácil, né? Pecuária, muito bem, criação de gado. Então, a primeira imagem que está aparecendo ali da criação de gados, vocês vão colar ali do lado do leite. E a panela de ferro, terceiro ano? Que atividade que depende do solo, para que a gente possa obter uma panela de ferro? Mineração. Muito bem, extração de minério de ferro, né? Então, aquela última imagem lá da mineração, da extração de minério de ferro, vocês vão colar do lado da panela, ok? E a última e a última é mais fácil ainda, né? Terceiro ano, a maçã. Qual é a atividade que depende do solo para que a gente obtenha os frutos? Agricultura, muito bem. Plantação de maçã. Então, a penúltima imagem vocês vão recortar e vão colar ali do lado da maçã, ok? Colaram todos eles direitinho? Conseguiram responder antes mesmo da professora falar? Muito bem, terceiro ano. Então, vamos continuar. Escolha uma atividade que depende do solo, ou a mineração, ou a agricultura, ou a pecuária, e explique sua relação com esse recurso do ambiente. Essa é fácil, né? Terceiro ano. Vocês vão escolher uma delas, mas a professora vai relembrar um pouquinho para vocês as três, ok? Por exemplo, se vocês forem escrever da mineração, vocês vão colocar aqui. Para obter ferro, alumínio, entre outros metais, é necessário a extração de rochas, que se encontram no solo, ok? Caso vocês escolham falar sobre a agricultura, vocês vão escrever lá. Agricultura. As plantas retiram do solo a água e os sais minerais de que necessitam para se desenvolver. Caso vocês queiram falar sobre a pecuária, vocês vão escrever. Atividade que envolve a criação de animais e precisa de áreas de solo para o cultivo de plantas, que servirão de alimento para eles. Ok? Escolha uma dessas três que a professora citou aqui e registrem ali na letra B, ok? Continuando, então, vamos lá para a número 9, que diz o seguinte. O solo é um recurso importante, que deve ser conservado. Sabendo disso, leia as falas de Margarete e desembaralhe as letras para descobrir o nome de duas técnicas agrícolas que ajudam a cuidar do solo. Olha lá. Vamos ver quem lembra. Eu alterno as culturas de plantas que são cultivadas em uma área. Assim, o solo tem tempo para recuperar os nutrientes. Além de plantas agrícolas, eu planto árvores. As raízes seguram o solo, evitando a erosão. E as folhas e os frutos que caem no chão deixam o solo rico em nutrientes. E aí, terceiro ano? Fácil, né? Trabalhamos há pouco tempo lá no livro didático. Quem já conseguiu desembaralhar ali a primeira? Rotação de cultura. Muito bem. Então, escrevam ali na primeira setinha. Rotação de cultura. Segunda setinha. Terceiro ano. Quem lembra? Sistema agroflorestal. Muito bem. Então, registre ali na segunda setinha. Sistema agroflorestal. Muito bem. Terceiro ano. Agora, vamos para dez. Última atividade de hoje, ok? Assinale as atitudes que contribuem para a conservação do solo. Só as que contribuem. Vocês vão assinalar, ok? Vamos lá. Primeira. Separar o lixo reciclável como plástico, papel, metal e vidro. Contribui para a conservação do solo? Sim ou não, terceiro ano? Sim. Muito bem. Então, faça um xizinho ali na primeira. Segunda. Usar os dois lados da folha de um caderno até ele acabar. Sim. Ih, terceiro ano. Olha, dica para vocês, hein? Faça um xizinho na segunda opção que também está correta. Jogar o lixo orgânico reciclável na mesma lixeira? Será que isso contribui para a conservação do solo? Não. Então, a terceira opção está incorreta. E a última. Evitar compras desnecessárias. Contribui muito, né? Terceiro ano para a conservação do solo. Então, a primeira, a segunda e a última opção, na número 10, estão corretas. Faça um xizinho ali na primeira, na segunda e na última opção. Terceiro ano. Finalizamos aqui esta unidade. Se vocês tiverem alguma dúvida nas atividades que foram realizadas na videoaula de hoje, é só chamar a professora. Ok? Com o término dessa unidade, a professora vai encaminhar a avaliação do positivo on. Então, façam com atenção. É uma forma de avaliar os conhecimentos adquiridos por vocês nesse conteúdo. Ok? Tchau, tchau, crianças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.